Fala pessoal, beleza? Mais um vídeo para o canal e hoje pessoal vou estar mostrando aí como você está atualizando o aplicativo da Play Store aí no seu Samsung S23 FE. Para você que tem interesse em estar atualizando o aplicativo da Play Store, mas não sabe quando, tem dúvidas vou mostrar aqui um passo a passo bem simples. Bom pessoal, como eu estou usando aqui, como já falei aqui para vocês, o Samsung S23 FE e para atualizar a Play Store, você vai estar acessando aí o próprio aplicativo da Play Store entrando no aplicativo da Play Store, você vai vir no ícone da conta aí que está conectado na Play Store dê um clique nesse ícone e aqui você vai estar acessando as configurações entrando nas configurações, ele vai estar abrindo aí todas as configurações do aplicativo e aqui pessoal, você vai estar acessando a opção de sobre clicou aqui na opção de sobre, agora você vai estar descendo até encontrar a opção versão da Play Store encontrando a opção versão da Play Store, pessoal pode notar que aqui embaixo vai ter atualizar Play Store é só você clicar nessa opção e aqui eu já recebi a notificação que a Google Play Store está atualizada mas se a sua não estiver atualizada, pessoal, ela vai estar aí automaticamente já iniciando a atualização, tá pessoal? Então é basicamente esse o vídeo, vídeo bem simples, bem rápido, espero ter ajudado se você gostou do vídeo, deixa o like e até a próxima!